Fala galerinha do canal! Tudo bom com vocês? Bom, hoje vai ter aqui o terceiro episódio da sériezinha dos meus equipamentos E hoje eu estou trazendo uma pranchinha pra vocês, uma pranchinha que eu uso muito específico em determinado tipo de onda E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi esse tipo de prancha, como é que eu escolhi ela E bom, hoje vocês vão ficar sabendo aí da minha pranchinha número 3 Música Ai, minha faceirinha! Bom galera, essa prancha é uma prancha que ela tem uma diferença das outras no tamanho Então é uma prancha que ela é do tamanho 40 Ela tem uma fibra de carbono só Ela também tem mesh, que é aquela tela que eu expliquei nos outros vídeos Que é tipo uma tela que deixa a prancha mais rígida também É pra lembrando aí, relembrando que eu gosto de pranchinha Lembrando aí, relembrando também Ventania Bom, se aparecer alguma paradinha aqui, deixa eu te mostrar aqui pra vocês É o microfone, tá galera? Pra dar pra eu gravar assim, tipo dia de ventania também Pra não ficar dando aquela desculpa Ai gente, não dava pra eu gravar Então eu peguei esse microfone Ele vai de vez em quando aparecer aqui, tá? Mas vocês já sabem que é ele aparecendo Como eu expliquei nos outros vídeos, eu gosto de prancha veloz Meu surf é um surf que eu priorizo a velocidade Então assim, o que eu puder fazer pra prancha ficar rápida, eu faço E a tela é aí uma coisa que deixa a prancha mais rígida Consequentemente ela fica um tanto mais rápida A borda, que é 60x40, que eu já expliquei também que é uma borda que eu uso aí Tipo que eu tenho já uma intimidade muito grande Então eu geralmente escolho as pranchas com essa borda Talvez nas próximas pranchas eu escolha, tipo, mudei um pouquinho de borda Toda vez que eu vou fazer as pranchas customizadas, galera, eu vou testando uma coisinha nova Então assim, eu sou patrocinada pela Prage Então eu tenho essa coisa legal que eu posso experimentar coisas E eu acho que isso é bacana Mas assim, um jeito de você experimentar pranchas diferentes É pegar prancha de amigo Quando eu não tinha patrocínio de prancha Eu pegava prancha dos meus amigos emprestados E olha que eu sou pequenininha, tá galera? E assim, é uma prancha que eu vou usar em mar muito pequeno Eu tentei surfar com ela nos mares mais buracos E é difícil porque acaba que sobra muita prancha ali na parte da perna, né? Da coxa Então assim, se vocês não sabem pra que serve isso ali, a perna Eu indico aqui um vídeo que eu vou botar aqui em cima Pra que serve ali o pé de pato, como é que você usa a perna ali no bodyboard Que é mega importante Então assim, ter a prancha um pouquinho maior Às vezes dificulta nisso E eu já surfo com pranchas relativamente grandes pro meu tamanho Eu gosto porque dá mais velocidade Na hora que você vai voltar na manobra, você tem mais espaço Minhas pranchas elas são mais larguinhas Eu gosto desse shape um pouco mais largo Dá mais conforto na hora de manobrar e tudo Bom galera, e assim, eu não falei, não sei se eu falei Mas ó, se inscreve no canal, deixa aquela curtida Espero que eu esteja ajudando vocês também com essas partes mais técnicas do bodyboard E lembrando também que essas séries são os meus equipamentos O que eu uso, Isabela Souza Então assim, eu espero que essas informações possam ajudar vocês a experimentarem coisas E verem coisas que se adaptam também ao surf de vocês, tá bom? E se vocês tiverem interessados em algum equipamento meu Ou alguma prancha ou quiser fazer prancha de cristão amizada Eu já falei nos outros vídeos, mas eu vou deixar aqui também nesse vídeo aqui embaixo Na descrição do vídeo Se vocês tiverem também afim de saber mais informações Se tiverem afim de adquirirem equipamentos como esse Beijão, tamo junto e eu tô me amarrando aqui, tá galera? De fazer esses vídeos, tamo junto, viu? Beijão! Tchau!